Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Nessa aula de hoje, eu quero acabar com o mito de que para você falar bem, para você ter uma boa oratória, você precisa ser uma pessoa extrovertida ou que isso é um dom com o qual as pessoas já nascem. Não, falar bem não é algo exclusivo de certas pessoas e qualquer indivíduo consegue ser treinado, porque falar bem é questão de técnica. E nessa aula de hoje, eu vou te passar seis passos essenciais que eu falo para todos os meus alunos, que qualquer pessoa que quer falar bem em público deve começar a seguir a partir de hoje. Eu sou André Broto, CEO da Fantástica Fábrica Criativa e especialista em treinamento e desenvolvimento de pessoas há mais de 16 anos. E grande parte do meu trabalho é falar. Falar em eventos ao vivo, em palestras que eu participo, falar com clientes em reuniões online, falar com você aqui no YouTube quando eu estou gravando um vídeo. Mas eu vou te confessar uma coisa, eu sou uma pessoa introvertida. Quando eu estou em um evento social, mesmo em um evento social, quando às vezes é um grande grupo de amigos, eu prefiro muitas vezes ficar em pequenos grupos ou até mesmo ficar mais quieto. Eu não sou uma pessoa mega extrovertida, você não vai me ver em um evento falando com várias pessoas ou sendo o centro das atenções, pelo contrário. Mas quando eu subo num palco, quando eu vou para uma empresa e tem centenas de pessoas me olhando em um anfiteatro e eu estou dando um treinamento, nesse momento eu não tenho problema nenhum em me comunicar com elas. E sabe por quê? Porque eu simplesmente ligo um botão e começo a aplicar todas as técnicas que eu aprendi ao longo da minha vida. Então, eu sou um exemplo vivo de que para você ter uma boa oratória, para você falar bem, você não precisa ser uma pessoa extrovertida. Pelo contrário, existem pesquisas que mostram que pessoas introvertidas têm uma excelente capacidade de organizar os pensamentos enquanto falam. E dessa maneira, elas se tornam excelentes oradores. Só que muitas vezes a gente precisa desse empurrãozinho, a gente precisa de alguns passos a serem seguidos para melhorar a nossa capacidade de fala. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que falar bem é muito similar a saber tocar um instrumento musical. Porque para você tocar qualquer instrumento, seja um piano, um violão, uma flauta, você precisa de duas coisas. Primeiro, você precisa saber tocar esse instrumento, saber manipular esse instrumento. Só que para fazer música, você precisa do quê? Você precisa de uma partitura que te conduza para saber exatamente o que você deve tocar. E falar muito bem é a mesma ideia. Muitas pessoas fazem aulas de técnica de dicção, de como você pode controlar o ritmo da sua voz, como você consegue ter uma voz mais alta. Isso é a parte de saber usar muito bem o seu instrumento, dominar o instrumento da voz. Só que de nada adianta, como diz a minha irmã, você ser um poliglota, que é falar português e também muita... Porque uma pessoa que fala bem também depende do conteúdo que ela vai falar, que é como se fosse ler a partitura. E essa é a parte do planejamento nosso, o planejamento de narrativa. E com isso em mente, eu quero te dar seis passos essenciais para você começar a transformar a forma como você fala. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que falar rápido não é falar bem. Muita gente acredita que quando você fala rápido, você está conseguindo mostrar que entende muito do assunto, que é uma pessoa inteligente, porque você consegue conectar muito bem as ideias. Só que isso é um problema, porque muitas vezes as ideias são claras para você, afinal você lida com esse assunto por muito tempo. Mas para quem está te escutando pela primeira vez, a pessoa precisa de um tempo para assimilar aquilo que você está falando. E quanto mais rápido você fala, mais confusa essa pessoa fica. E um outro ponto é que quando a gente mantém o mesmo ritmo de fala, de sempre falar muito rápido, as coisas parecem muito iguais. Então a gente, por exemplo, não consegue colocar emoção nas palavras. É como se fosse um narrador de futebol. Sabe? Que ele vai falando super rápido e toca para o outro lado. Não me entenda mal. Você tem que sim parecer afiado no seu assunto. Você tem que demonstrar que tem domínio daquilo que fala. Tem que ser entusiasmado, porque não tem nada pior do que parecer um peixe morto quando você está falando, em que a pessoa fala tudo sempre no mesmo tom e não tem emoção nenhuma. Mas eu quero que você pense que falar bem é a mesma coisa que dirigir um carro na tua cidade. Existem momentos em que você dá uma acelerada, mas tem horas que tem um sinaleiro, que você vai ter que parar. E aí você continua acelerando aos poucos. E às vezes, para conseguir entrar rapidamente para um portão, você acelera, só que daí você para de volta. E é esse ritmo que você tem que seguir. E não sempre rápido. Um segundo mito muito comum é de que falar bem é igual a falar difícil. A gente, de novo, quer parecer inteligente, quer parecer que entende muito do assunto e acaba usando palavras que são complexas. E eu falo muitas vezes palavras que no teu dia a dia você nunca usaria. Sabe aqueles momentos em que você está, por exemplo, ali em uma palestra, tem um monte de colegas de trabalho escutando, você quer demonstrar para todo mundo que tem domínio do assunto, mas quando a palavra sai da sua boca, parece até estranha. Ela sai meio que um sapo saindo da sua boca, porque você pensa, puta, eu nunca falaria isso na minha vida. É meio que assim, estimados colegas, sejam muito bem-vindos a esse glamuroso evento. Se você fala assim, tudo bem. Se esse é o seu normal, ótimo. Mas se não, parece estranho. E para você evitar falar dessa forma, eu quero que você tenha algumas coisas em mente. Primeiro é que a gente deve falar em um tom de conversa profissional. E tom de conversa profissional não é o tom de conversa que você usa no bar com os seus amigos. Existe um meio termo entre falar com os seus amigos e ser muito rebuscado. E é esse meio termo que você tem que utilizar para falar com as pessoas. Minha esposa sempre fala para mim, quando eu estou mandando um áudio para um aluno, para um cliente, ela sabe que eu estou falando com alguém do trabalho. Só que aquela pessoa que está recebendo o meu áudio não sabe que aquele não é o jeito do André falar quando ele está conversando, por exemplo, com os amigos dele. Mas é um jeito que parece natural. E por que parecer natural é tão importante? Porque isso gera conexão com as pessoas. Parece que ela está conversando comigo. Você não fica em um pedestal. Não está acima de quem está ali te escutando. E essa forma de gerar conexão aumenta muito mais a tua capacidade de persuasão da pessoa acreditar naquilo que você está falando, de concordar com você. E um outro ponto que ajuda você a evitar falar de forma muito complexa é em relação à preparação. Muitas pessoas escrevem aquilo que elas vão falar. Na verdade, eu recomendo isso para todos os meus alunos. É parte importante do início ali da sua narrativa, de como você cria ela. Só que muitas vezes a gente escreve de uma forma, mas fala de outra. Então, quando você está preparando esse seu script, eu falo, escreva da forma como você fala. Porque senão, na hora de apresentar, você vai ter suas anotações, bate o olho naquilo que preparou e na hora que você vai falar, parece que não é natural. Então, se é um texto que você está escrevendo para a sua preparação, você vai utilizar na sua fala, escreve da forma como você conversa. Um terceiro ponto é parar de pensar em voz alta. E isso tem muito a ver com vício de linguagem. Mas esse vício de linguagem de pensar em voz alta passa desse preparo e com o tempo acaba ficando repetitivo e irrita as pessoas. E o que é pensar em voz alta? É quando você termina uma frase e antes de começar a segunda, você fica, pois é, então, dessa forma, a gente consegue ajudar os nossos clientes. Ou, às vezes, a gente estende a vogal da última palavra. Isso é muito comum também. Então, quando a gente estiver falando com o nosso cliente ao vivo, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque quando o cliente tem algum tipo de problema, entende? Como você estende a vogal da última palavra porque você está pensando no que vai falar ainda? Então, eu sempre falo, termina a sua frase com um ponto final. Coloca esse ponto final mental. Então, você não vai continuar com o é enquanto não começa a segunda frase. Você termina com um ponto final. Esse é um tipo de coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Porque quando um cliente tem algum tipo de dúvida, isso é algo que a gente tem que conversar com ele. Dessa forma, você evita qualquer tipo de problema. Pontos finais e eu começo a próxima frase. E uma outra coisa que muita gente faz é a autoafirmação. Você não termina a frase alongando o vogal e nem pensando em voz alta. Mas você sempre confirma aquilo que você está falando. Sabe quando a pessoa fica sempre tá, tá, parece o professor girafales? Então, o próximo passo é falar com o cliente, tá? E nesse momento, quando a gente fala com o cliente, você tem que tomar cuidado com algumas coisas, tá? E esse tá é substituído por outros vícios, como ok, né. Então, o exercício de acabar com o ponto final mental é muito importante porque também evita que você fique com essa autoconfirmação o tempo todo. Um quarto ponto é planejar a tua narrativa. Lembra que eu falei que você falar bem é como tocar um instrumento? Então, claro, você tem que ter a preparação da sua voz, com certeza, entender ritmo de fala, entonação e várias outras coisas. Mas você também precisa saber o que você vai falar. É como se fosse desenvolver a partitura dessa música. E muitas vezes a dificuldade de falar bem vem da falta de planejamento. Eu vi já várias e várias pessoas ter mais ou menos uma ideia daquilo que vai falar, não se prepara e vai ao vivo achando que vai arrebentar. Só que nesse momento o que acontece? As pessoas não te entendem direito, você se perde durante uma apresentação. Entende que você tecnicamente é muito bom, mas todo o seu conhecimento muitas vezes ele está na sua cabeça como se fosse uma extensão, um grande fio embolado. E esse planejamento de script simplesmente faz com que você desembole esse fio. Entende que tecnicamente você é muito bom, que o seu conhecimento está todo na sua cabeça, mas por que esse conhecimento é tão vasto? Muitas vezes ele está ali como se fosse um grande fio embolado. E o planejamento ajuda você a desenrolar esse fio e a entregar um fio desenrolado na mão das pessoas que estão te escutando. Então nesse momento o que a gente faz? A gente cria um script. A gente coloca em estrutura de história, a ideia da narrativa, storytelling. Essa aqui é uma ferramenta que eu uso com os meus alunos dentro do meu treinamento o Histórias Fantásticas 2.0. Esse aqui é o Canva de Storytelling, que ajuda você a organizar as suas ideias do zero, fazendo um estudo dos elementos da sua comunicação e depois organizando todos esses elementos em momentos, momentos que toda a história tem. Isso garante que se você souber usar muito bem a sua voz, você também vai ter uma boa partitura. E aí, tudo que você fala sai como música. E se você quer saber mais sobre desenvolver essa narrativa e organizar suas ideias, eu criei um curso básico gratuito de narrativa e storytelling. Para você fazer a sua inscrição é muito simples. Eu deixei um link aqui na descrição do vídeo. É só você clicar nele, fazer o seu cadastro e começar a assistir as primeiras aulas. O quinto passo não tem como evitar. Você tem que planejar e praticar a sua entrega. Com o script em mãos, com esse planejamento, entende que no momento que você escreve, você já está praticando. Porque na sua mente, você está falando exatamente o que vai estar ali dentro dessa sua apresentação, quando você precisar explicar. Então, você já passou pelo conteúdo uma vez. Quando você lê isso aqui, para revisar, você está passando por ele uma segunda vez. E olha que legal quando você tem essa estratégia em mãos. Quando você chega ao vivo, você já está na terceira vez que está abordando esse assunto. Mas, claro, que praticar antes é muito interessante. Porque nesse momento, você consegue visualizar onde você deve colocar ênfase nas palavras, onde você deve aplicar uma pausa. Porque se você só tiver o script na sua frente, começar a olhar para ele na tela, enquanto estiver apresentando, é muito grande o risco de você falar mais ou menos assim. Eu estou aqui hoje para falar sobre um assunto que já sabemos ser muito importante, mas que muitas vezes não damos a atenção necessária, a doação de órgãos. Esse é um tema que envolve não apenas os profissionais da medicina, mas todos nós. Afinal, podemos ser doadores em potencial e salvar uma vida, ou até mesmo podemos precisar de um órgão em algum momento. Olha como está tudo muito igual, como não tem emoção. Eu fiz o planejamento, e até nesse planejamento, eu coloquei umas palavras que às vezes eu, André, não falo. Eu, por exemplo, quando estou com um tom de conversa, não falo nós, eu falo muitas vezes a gente. Então, praticar ajuda você a visualizar se aquilo realmente está sendo falado como você falaria, e também é entender onde você vai pôr emoção. Olha que como com as técnicas certas, eu consigo interpretar muito bem esse script. Eu estou aqui hoje para falar sobre um assunto que a gente já sabe ser muito importante, mas que muitas vezes a gente não dá a atenção necessária, que é a doação de órgãos. Esse não é um tema que envolve só os profissionais de medicina, mas envolve todos nós. Afinal, a gente pode ser um doador em potencial e até mesmo salvar uma vida. Ou, quem sabe, a gente pode precisar de um órgão em algum momento. E no momento que eu estiver nessa minha palestra, quando estiver numa reunião, quando estiver falando do assunto, eu já vou ter praticado. Eu tenho na minha cabeça a emoção que deve ser passada, como eu vou falar essa informação, e fica muito mais fácil. E um sexto ponto, é sempre que possível ilustrar a sua fala. Quando a gente está falando com o cliente, eu quero explicar um serviço, se for possível você ter uma apresentação junto com você, com imagens que vão mostrar aquilo que você está falando, teu potencial de convencimento é muito maior. Se você está falando sobre um projeto e conseguir mostrar as etapas desse projeto durante uma apresentação, também isso vai te auxiliar. Porque muitas vezes, as informações que a gente fala, elas são densas, elas são complexas. Então, o apoio visual simplifica a sua fala para quem está te escutando pela primeira vez. Mas ilustrar a fala não significa somente usar imagens. A gente pode ilustrar a fala usando técnicas de história. Como, por exemplo, quando você cria uma analogia. A analogia é eu pegar um conceito que é muito comum no dia a dia da pessoa e emprestar esse conceito para representar algo que é complexo. Por quê? Porque é muito mais fácil da pessoa compreender e lembrar de uma analogia, de uma história, do que de ideias técnicas. E dessa maneira, uma vez que eu passo essa informação, depois, toda vez que a pessoa precisar relembrar do que você falou, ela vai fazer automaticamente essa conexão. Portanto, entende que a capacidade de você falar bem e envolver as pessoas não é exclusivo de certos indivíduos ou de pessoas que talvez são extrovertidas. Mas é uma capacidade que faz toda a diferença na forma como os teus colegas de trabalho, os teus superiores, os teus clientes enxergam você. Porque você pode ser muito bom, muito boa tecnicamente, dominar muito o seu trabalho. Mas tem uma frase do F. Scott Fitzgerald que eu acho muito boa. A genialidade é a capacidade de você pôr em prática o que está na sua mente. Então, não adianta só você ser muito bom aqui. Você tem que ser capaz de externalizar essa sua qualidade. Se você quer aprender mais sobre esse planejamento de narrativa e storytelling, como eu já disse, eu criei um treinamento básico gratuito para você começar a dar esses primeiros passos. Para se cadastrar, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Se você curtiu a aula de hoje, não esquece de dar seu like, de assinar o canal para saber sempre que tem aulas novas aqui na Fantástica Fábrica Criativa. E como sempre, obrigado por assistir.